Bom dia, meus queridos! Agora são seis horas e três minutos e nós vamos começar o dia com o pé direito, lutando para que nós tenhamos vitórias nesse Brasil. O dia de ontem foi um dia muito doido, mas muita loucura mesmo. Muitas pessoas começaram o dia com aquela interrogação do hacker bandido petista e muitas pessoas pensaram que aquilo ali era alguma coisa séria. Depois, nós fizemos dois vídeos explicando às pessoas que aquilo ali não passava de uma palhaçada, de um circo, um cara totalmente petista, totalmente do outro lado, tentando criminalizar o presidente Bolsonaro. Então, aquilo ali, para você ver, eles mudaram da questão das joias para a questão do hacker. O hacker foi um tiro no pé, vou fazer mais um vídeo hoje sobre isso. Aí eles tentam voltar para a joia novamente. Hoje nós vamos falar de coisas muito sérias. Não sei se você já ouviu falar, mas Mauro Cid prestes a delatar Bolsonaro. Então, de acordo com algumas matérias, o Mauro Cid está pronto para delatar o presidente Bolsonaro. E o G. Dias à beira da prisão. Então, vamos falar sobre esses dois assuntos muito importantes, fazer um giro de notícia e terminar. Lembrando a você que nós estamos no propósito de assistir, fazer um vídeo em 22 minutos. Você tem que estar no propósito de assistir em 22 minutos. Vamos juntos. Meu nome é Fábio, aqui do canal Vida Gringa. Se você não está inscrito ainda, dê essa força para a gente aí. Venha fazer parte do time, da família Vida Gringa. Se você quer ajudar a gente, entra no clube de membros. Nós temos vários membros no canal, aonde você pode nos ajudar. Quem quiser ajudar aí com o superchat, de qualquer maneira, você seja bem-vindo, tá bom? Então, vamos direto ao assunto, porque não temos muito ponto, muito tempo a perder, né? Ainda mais agora, com essa questão de ser rápido. Então, vamos começar com a questão do Mauro Cid. Muitas pessoas estão preocupadas, acordam de manhã já vendo essa matéria. Então, está aqui. Revista diz que Mauro Cid vai confessar esquema de joias e comprometer Bolsonaro. Em várias matérias, obviamente, eles pegarão um título diferente, dizendo que já vai usar de uma delação premiada para prender o Bolsonaro, etc. Mas essa aqui é a ideia. A ideia é que o Mauro Cid já trocou de advogado três vezes e agora, supostamente, encontrou um que fará uma delação premiada e vai acusar o presidente Bolsonaro. A ideia de Cid é deixar claro à justiça que ajudantes de ordem apenas cumprem ordens. Ou seja, de acordo com a matéria, o que eles estão querendo dizer é que o Bolsonaro, o Mauro Cid vai dizer, em outras palavras, que o Bolsonaro pediu para que ele vendesse as joias. Então, o que está acontecendo? Tudo indica que o Mauro Cid, junto com até aquele ex-advogado do Bolsonaro, eles estiveram envolvidos com o negócio de joia, com venda de joia. O advogado falou que o Bolsonaro não sabia de nada. O Mauro Cid já está dizendo que ajudante de ordem simplesmente cumpre em ordem. Ou seja, não fez nada sem que o Bolsonaro não tivesse falado para ele fazer. Então, muitas pessoas estão preocupadas com isso. Então, vamos explicar para você o que está acontecendo aqui. Tenente-Coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordem do ex-presidente Jair Bolsonaro, deve confessar que vendeu as joias recebidas por Bolsonaro em agendas oficiais, transferiu dinheiro para o Brasil e entregou os valores em espécie ao ex-chefe do Executivo. A informação foi revelada pela revista Veja nesta quinta-feira, no dia 17, por meio do advogado César Bittencourt, que assumiu a causa do militar recentemente. A Polícia Federal investiga a venda de dois relógios de luxo. A questão é que isso pode ser caracterizado também como contrabando. Tem a internalização do dinheiro e crime contra o sistema financeiro, disse Bittencourt à Veja. Mas o dinheiro era do Bolsonaro, acrescentou. Ambas as peças teriam sido vendidas em uma loja nos Estados Unidos por 68 mil. Um dos objetos foi readquirido nos Estados Unidos por Federico Wassef. Um dos advogados do ex-presidente, Wassef, alega ter comprado o relógio para cumprir a decisão do Tribunal de Contas da União. Conforme a reportagem, partiu de Cid a ideia de usar uma conta bancária em nome do próprio pai, general Mauro Lorena Cid, para receber o pagamento pela venda das peças nos Estados Unidos. Inicialmente, o general teria resistido à ideia, mas posteriormente concordou em emprestar a conta para evitar que Cid viajasse ao Brasil com dinheiro vivo em mãos. Pai e filho falaram sobre aproveitar a ida do ex-presidente a Miami nos Estados Unidos em dezembro de 22, para entregar parte do valor da venda nos presentes. A ideia de Cid é deixar claro à justiça que ajudantes de ordem apenas cumprem ordens. No caso, a ordem seria de Bolsonaro. O militar está preso desde maio de 2023. Pessoal, então, muitas pessoas já começaram a pegar essa matéria aqui, entrar em desespero, dizendo que Bolsonaro vai ser preso. Fábio, o que está acontecendo? Bom, é cedo para a gente entrar em desespero. Nós nunca podemos entrar em desespero, porque a gente sabe que é isso que eles querem. Eles querem que as pessoas se desesperem. Eles querem que as pessoas saiam do seu bom senso. Eles querem que as pessoas usem o fígado. É isso que é jogada muitas das vezes. Então, é uma matéria da Veja. Fábio, você acredita na matéria da Veja? Não. Então, a gente precisa ver o lado do Bolsonaro para ver o que o Bolsonaro vai falar. Realmente, o Cid vai fazer uma delação premiada? E se o Cid fizer? Realmente, o culpado é Bolsonaro? Ou ele fez algo de errado? E para fugir do pato, ele tem que jogar para cima do Bolsonaro? Tem provas que Bolsonaro... O dinheiro chegou a bom do Bolsonaro? Então, são várias perguntas que nós temos. E o que nós temos que fazer? Botar o pé no chão. Vamos ver o que vai acontecer. Uma das coisas que a gente pode fazer para ajudar é sempre compartilhar esses vídeos para chegar na mão da maioria das pessoas para que eles entendam a narrativa que está sendo feita pela esquerda. Porque a esquerda quer prender o Bolsonaro. Nós sabemos disso já tem anos. Já tem anos que eles queriam prender o Bolsonaro. Eles não querem... Não encontraram um crime que chegue até o Bolsonaro. Eles chegaram ao Bolsonaro e agora eles querem encontrar o crime. Então, é isso que acontece. Então, o Bolsonaro pode ser preso antes de 2026? Pode. Existe a possibilidade. Nós iremos lutar para que isso não aconteça. Porque para prender o Bolsonaro, eles também vão tentar mudar a cabeça da população. fazer com que a população veja o Bolsonaro como culpado. O trabalho dele é exatamente isso. É a mesma coisa que nos Estados Unidos. Não é simplesmente prender o presidente. É tentar denegrir a imagem. É tentar dizer que o presidente Bolsonaro é igual o Lula. Entendeu? Mais ou menos isso. É como ninguém consegue convencer de que Lula foi inocentado, porque não foi. Então, não adianta inocentar o Lula. Não adianta dizer que o Lula é inocente. Não adianta dizer que o Lula é um mocinho dessa jogada. Então, o que eles têm que fazer, já que ninguém acredita nessa conversa mole, então eles precisam denegrir a imagem do Bolsonaro e dizer que agora o Bolsonaro e Lula, nenhum dos dois prestam. Mais ou menos é essa jogada. Mais ou menos é essa jogada. Então, a gente tem que ficar focado no que está acontecendo nesse nosso Brasil. Eles querem diminuir. Então, por isso que você vai ver sempre ataques ao presidente Bolsonaro, narrativas e mais narrativas e mais narrativas. E nós temos que ter o pé no chão, esperar até que o Bolsonaro mostre o que realmente está acontecendo, como foi feito agora. Quando o hacker, ele parece combinado com os petistas ali, parece que era uma brincadeira, ele falou aquele montão de coisa que os petistas queriam que ele falasse, as pessoas, muitas pessoas no grupo de WhatsApp se desesperaram, ficaram todas nervosas. Por quê? Porque eles não entenderam que aquilo ali era uma narrativa. O hacker é petista. O hacker disse que faria de tudo para ajudar o Lula. Ou seja, está ali, o testemunho dele não vale de nada. Até agora, ele vai voltar à Polícia Federal e fazer testemunho de novo, porque parece que o primeiro testemunho dele à Polícia Federal foi maior um bando de mentira comparado um com o outro. Então, a situação não está fácil para o hacker também. Então, aquilo ali foi desvendado e agora o que acontece? Quando não tem mais a questão do hacker, que foi o maior tiro no pé, que eu vou falar isso mais tarde em outra live, aí o que acontece? Agora começa a voltar para a questão das joias. E a joia, aí dizem que o Mauro Cid vai delatar o presidente Bolsonaro, dizer que Bolsonaro era responsável, aí a gente para e cita. Peraí, se vai delatar o presidente Bolsonaro, primeiro tem que ter provas. Tem provas? Não. Não, eu acho, eu ouvi, eu disse, tá bom, tem provas. O dinheiro realmente entrou na conta do Bolsonaro, tem o batom na cueca? Se tem, mostra. Se não tem, não tem como tentar, nem tentar prender o presidente Bolsonaro. Muito menos é prendê-lo, né? Então, a gente tem que ficar nessa visão. Fábio, se Bolsonaro for preso? Eu não acredito que Bolsonaro vai ser preso por causa disso, do hacker, mas eles estão buscando a maneira de prendê-lo. Então, se Bolsonaro for preso, o que a gente vai continuar fazendo? Vamos continuar apoiando o Bolsonaro, mesmo se ele estiver preso. A mesma coisa aqui com o presidente Donald Trump, no caso, que eles queriam fazer a mesma coisa. Então, vamos agora a o que eles querem esconder, eles querem esconder, criaram essa cortina de fumaça para esconder isso aqui. Olha isso aqui. Isso aqui, o Metrópolis, o jornal de esquerda. Ex-chefe da ABIN, equipe de G-Dias, facilitou entrada de manifestantes. Olha isso. Ex-chefe da ABIN, equipe de G-Dias, facilitou entrada de manifestantes. Em diálogo privado no WhatsApp, cúpula da ABIN, à época do 8 de janeiro, disse haver hipótese forte de coordenações entre GSI e manifestantes. Olha o que eles estão dizendo, pessoal. Olha que isso aqui não é uma bomba. Tem gente que fala, cara, isso aqui é uma bomba. Por quê? Porque a hipótese, hipótese forte de coordenação entre GSI e manifestantes. Isso aqui no jornal de esquerda, galera. Olha isso. Abra os seus olhos e veja o que está acontecendo. Isso aqui é muito sério. Quer dizer, existe uma hipótese de que o GSI ajudou a manifestação. Está aqui. Agora eu aumentei para você ver melhor. Em diálogo privado, o WhatsApp, cúpula do ABIN, à época do 8 de janeiro, disse haver hipótese forte de coordenação entre GSI e manifestantes. O braço direito do Lula. Em diálogo privado, o WhatsApp, a cúpula da Agência Brasileira de Inteligência, à época 8 de janeiro, disse haver hipótese forte de que a equipe do Gabinete de Segurança Internacional do presidente, chefiada por Gonçalves Dias, tenha facilitado a entrada de vândalos no local, onde armas eram guardadas no palácio. Cara, é isso aqui que nós temos na CPMI. Eu sempre falei para você, indo lá atrás, galera, vai no comentário, diz para mim, quanto tempo tem que você segue meu canal? Se você tem um mês, você coloca um M. Se você tem um ano, você coloca um A. um A, ano, um M, mês. E se você tem dias, coloque quantos dias, dois dias, três dias, dez dias, vinte dias. Vai no comentário e coloca ali. Quem me segue já há algum tempo, você sabe do que a gente vem falando sobre essas questões do que está acontecendo hoje no nosso Brasil. Existe uma perseguição, eles querem prender o presidente Donald Trump aqui nos Estados Unidos, querem prender o Bolsonaro no Brasil, isso é fato, eles estão tentando fazer isso, estão lutando para isso e nós temos que mostrar para você o que realmente está acontecendo. Então ele diz que uma hipótese forte de que a equipe dos G. Dias, então a chefia dos G. Dias tenha facilitado a entrada de vândalos no local das armas guardadas. Então, cara, isso aqui é muito forte. Então quer dizer que facilitou a entrada dos vândalos? Então foi o G. Dias? Nós vimos na Câmara que foi ele? Então agora a própria esquerda começa a ver que isso pode ter sido verdade? A conversa se dá entre o então chefe da ABIN, Saulo Moura da Cunha e Leonardo Singer, que estava à frente da Secretaria de Planejamento de Gestão da Agência. No diálogo ocorrido horas após a invasão, Saulo demonstra temor de que a atuação da ABIN viesse a ser questionada. Inicialmente, ou então o chefe da ABIN pede a Singer para fazer um levantamento de todos os alertas enviados pela agência ao GSI e aos outros órgãos públicos nas velas para o dia 8. Depois, avalia. Cara, estamos cobertos. Olha isso. Singer, então, responde. A princípio, sim. Precisamos agora apresentar aquele material ao G. Dias. E outro, de alguma maneira, temos que dizer a ele que alguém da equipe dele facilitou a entrada dos manifestantes nos recintos onde armamento estava armazenado. Não é fácil entrar e nem fácil achar isso. Então, por exemplo, aqui você tem mais uma questão. Não somente nós vimos imagens de pessoas abrindo a porta, por uns G. Dias abrindo a porta, servindo as pessoas, nós temos também uma questão mais complicada. Nós temos aí onde o armazamento não é um lugar fácil. É tipo, por exemplo, eu nunca tive ali. Como é que eu vou encontrar o armazamento onde estão as armas? Eu nunca tive ali. Então, claramente que as pessoas que foram direto ali sabiam onde estavam. Esse é o questionamento. Em seguida, complemento o raciocínio. uma hipótese forte é a coordenação entre o GSI e agente de manifestação. Claro, insinuar isso ao G. Dias com muita leveza e sabedoria. Preservando os próprios seis, disse Singa. Saulo concordou isso. Ambos deixaram os cargos que ocupavam na reestruturação feita na BIM por determinação de Lula. G. Dias sob o risco das invasões dois dias antes. Como a coluna mostrou nesta quinta-feira, o próprio G. Dias encaminhou no seu celular ao então diretor da BIM dois dias antes dos atos. Mensagem de extremistas que planejavam manifestações violentas. Em seguida, contudo, o então chefe do G.I. ignorou alertas enviadas por Saulo ao longo dos dias seis e sete e só retornou contato no dia oito. Nas vésperas do Astaq, Saulo e Singer se mostraram preocupados com o aumento de manifestantes em Brasília. Em troca de mensagens, o então chefe da BIM pede a Singer que mantenha contato com Miriam Ferreira Alencar, subsecretaria da Inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Na ocasião, a BIM emitiu doze alertas a autoridades públicas. G. Dias estava entre elas. Cara, isso aqui é bombástico, bombástico, bombástico. O G. Dias está com o pé já na porta da cadeia, está bem pertinho, à beira da prisão. Vamos ver, se fosse um país sério, onde eles prenderam certas pessoas por muito menos que isso, o G. Dias estaria preso nesse momento. Vamos agora a um giro de notícia para ver o que está acontecendo num giro de notícia. Vamos lá. Vou começar aqui de cima. Valdemar Costa Neto, deixa eu baixar assim que fica melhor para você. Assim, pronto. Acho que ficou melhor para vocês. Valdemar Costa Neto sobre falas de Delgatti. Tudo conversa mole. Concordo. Foi o que nós falamos todo dia. Eu sei que muitos de vocês ficaram muito desesperados, mas eu espero que agora vocês já tenham o pé no chão. Então o próprio Valdemar Costa Neto diz, tudo conversa mole. Vamos lá. Olha o advogado do Lula. Advogado de Hacker, meu advogado de Lula, advogado do Hacker, advogado do Hacker já postou foto com o livro de Lula e pediu dinheiro no Instagram. Ou seja, totalmente parcial, totalmente do outro time. Quer dizer, não seria uma testemunha que seria aceita em nenhum tribunal verdadeiro. Luiz Fux envia a PF investigação de desvios contra Janones. Para surpresa de ninguém, o homem mais mentiroso do mundo, uma tremendo criadora de fake news, ele está aqui agora tentando, sendo investigado. Após PF avaliar contradições Hacker Delgatti, vai prestar novo depoimento. Eu reparei isso também, não sei se vocês repararam. Durante o depoimento do Hacker, ele falou uma coisa à Polícia Federal e falou outra coisa na CPMI. Se nós tivéssemos um líder da CPMI ali, o presidente da Câmara, que realmente tivesse culhão, esse cara teria sido preso na spot, teria dado uma ordem de prisão quando ele chamou o Moro de criminoso. Ia ser algo automático. Só que, infelizmente, quando o Hacker estava ali, o presidente eles também trocaram, colocaram o CID e é uma vergonha. Agora, assessor da base do governo Lula instruiu advogados de Hacker ao vivo na CPI. Olha isso. Cara, não escondem mais nada, o cara diz que vota para o PT, o cara diz que fará de tudo para ajudar o PT, o cara tirou o Lula da cadeia, aí o cara vai fazer uma delação ou sei lá o que ele está fazendo, o advogado dele conversando com o pessoal do PT. É inacreditável. Virou o passeio com a 13ª queda e Bovesta amplia a pior série da história. Faz o L, ou melhor, desfaz o L. Defesa de Bolsonaro acusa Hacker de fornecer informações falsas durante a CPMI e alega um crime de calúnia. Parabéns, presidente, tem que botar esse cara na cadeia, que ele já está na cadeia, que ele continue na cadeia. O que a gente não pode fazer é deixar isso passar em vão. Extraurgente, Moraes autoriza quebra de sigilo bancário fiscal de Jair Bolsonaro e Michele e Mauro Cid. Então, o que vai acontecer? Como aquilo ali foi tudo, o Mauro Cid disse que sabe, que vendeu as joias, que tem o dinheiro, o que o Alexandre de Moraes agora precisa? Ele quer prender o Bolsonaro, mas ele precisa o batom na cueca. Então, ele vai ver se houve dinheiro do Cid entrando na conta do presidente Bolsonaro. Bem simples assim. Você acredita que o Bolsonaro está envolvido nisso? Não. Então, não vai encontrar nada na conta do Bolsonaro. Dino não destarga a ação humana em apagão causado por falha da linha da Letrobaix. Hum, alguém meteu a mão. Zambella está internada há dois dias no Hospital de Brasília. Que Deus a ajude, né? Que a cure para que ela possa voltar a ir. Cid vai dizer que vendeu joias a mando de Bolsonaro. Em outras palavras, eu vendia joias, sabia que não era para fazer, mas eu fiz porque o Bolsonaro mandou eu fazer. É isso que eles estão dizendo. Isso pode ser uma grande mentira. Amanhã a gente pode ficar sabendo que é mais uma cortina de fumaça, que ele não vai fazer delação premiada nenhuma. Mas a mídia gosta de exagerar e gosta de mentir. Não peguei dinheiro de ninguém, diz Bolsonaro, sobre joias. se você ver que ontem ninguém falava de joia, falava do hacker. Como o hacker foi maior tiro no pé, e vou fazer um vídeo mais tarde sobre isso, voltaram a falar das joias. Bolsonaro entrará com queixa crime contra Delgat por calúnia. Concordo plenamente, tem que entrar mesmo e botar esse cara na cadeia. Quer dizer, ele já está na cadeia, continua na cadeia. Galera, então é isso aí mesmo. Muita coisa acontecendo, fique ligado na internet, fica ligado nos nossos vídeos, entra no nosso grupo de WhatsApp, grupo de Telegram, participe. Vamos fazer fora. Fábio, e se Bolsonaro for preso? Tomara que não seja preso. Mas se for preso, continuaremos apoiando o nosso presidente. Continuaremos lutando com o presidente. Continuaremos votando para aquele que ele apontar. Nós teremos vitória. O Brasil vai vencer. O Brasil não vai virar uma Venezuela, não vai virar uma Argentina. Nós teremos vitória. Nós precisamos estar juntos, firmes e fortes. Não esqueça, todo dia, seis da manhã, nós temos essa live começando com o pé direito. E a gente faz o quê? Todos os dias, 22 minutos. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Te vejo amanhã.